O primeiro gol foi de pênalti. O zagueiro Morten Olsen arrancou em velocidade e foi derrubado na área alemã por roubo. O pênalti foi batido por Jesper Olsen com muita categoria. Bola de um lado, goleiro do outro. O segundo da Dinamarca saiu num contra-ataque rápido. Arnissen entrou em velocidade na área e cruzou para Eriksen, que no segundo tempo substituiu o artilheiro Elkiaé. Final, Dinamarca 2, alemã ocidental 0.